Música Como parte das comemorações dos 31 anos do PT, foi promovida na noite de quinta-feira a Roda de Memória, no auditório Costa Lima, com a participação de ex-candidatos do partido ao governo do estado, no período de 1982 a 2002. Olha, é uma coisa que deixa a gente extremamente feliz. Eu costumo dizer que essa história tem momentos felizes, momentos tristes também, porque foi uma luta que nós levamos e muitos companheiros ficaram à beira desse caminho e nós temos que saber reconhecer essas pessoas e muitas coisas até folclóricas, né? Mas foi uma linda história, um comprometimento total de todas as pessoas, das famílias, das próprias pessoas. Foi uma época espetacular e eu acho que ela serve muito como exemplo para entusiasmar, inclusive, a nossa militância atual. Essa iniciativa do deputado Robis Ottoni, apoiada por todos os deputados e companheiros aqui da Assembleia Legislativa e outros deputados federais, eu acho isso muito importante e isso está acontecendo até a nível nacional. Há poucos dias foi realizado lá em Brasília o adversário do PT e essa história de recuperar a história do PT, de ver como é que é, isso é de uma importância enorme, porque reacende no coração de todos os petistas aquela força da militância na busca de uma sociedade mais justa, de uma sociedade melhor e de uma sociedade na qual o progresso seja para todos, o desenvolvimento para todos. E ao rever a história do PT, eu tenho a certeza de que vamos olhar para o futuro, para que o Partido dos Trabalhadores seja um partido que exista para sempre neste país e acompanhe o desenvolvimento social, político, econômico e saiba a todo momento ser dentro do país, dentro da sociedade, ser aquela força para impulsionar o desenvolvimento, o progresso e a felicidade do povo brasileiro. Um dos objetivos do evento foi promover o debate sobre os fatos que envolveram o PT na história política de Goiás. Uma história de vitórias, segundo o deputado estadual, Carlos Cabral. Bom, eu mais que ninguém tenho que dizer que nós estamos muito felizes. O nosso partido, que tinha uma bancada aí na última legislatura de três deputados, conseguiu aumentar para quatro, aumentando sua capilaridade também no interior do estado de Goiás, tendo em vista que a minha base foi essencialmente no interior, fui votada em mais de 100 municípios do interior de Goiás, então a nossa avaliação é extremamente positiva, o partido está crescendo, está se capilarizando no interior do estado e aumentando também a sua discussão política, o que também é muito importante. Mais uma forma de participar, continuar participando aí da política no estado de Goiás. É verdade, o PT surgiu como alternativa e se consolida cada dia mais como uma alternativa política, principalmente porque aproximam a discussão de um público extremamente importante, que são os trabalhadores, a massa produtiva que constrói esse país. Também estiveram presentes na discussão militantes do partido, prefeitos, presidentes de diretórios municipais e simpatizantes. O PT, ele iniciou com o objetivo de mudar a gestão pública, ter mais transparência, mais responsabilidade com a coisa pública. E, antes aí, só as cidades, só as metrópoles, ou seja, as capitais, tinham acesso a essa ideologia. Hoje a gente pode perceber que pessoas como eu, como outros tantos do interior, aderimos a essa ideologia, filiando ao partido e tentando passar isso para as outras pessoas, como estamos fazendo, e as pessoas vão entendendo essa necessidade de mudança. O PT é um partido que tem transparência, que tem tentado mudar a qualidade de vida das pessoas. Aí, nós tivemos o Lula durante 23 anos lutando por isso, até se tornou presidente, e a gente viu essa mudança acontecer. Música 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 Música